Eu não ia falar valores, mas eu vou falar, já que tem muitas pessoas que estão querendo morar aqui e eu vou também passar um pouco da realidade de quem é de fora e está vindo morar aqui em Gramado, tá bom? Espero que esse vídeo consiga ajudar, não só você que está assistindo, quanto outras pessoas também. O que pode acontecer comigo, eu espero que nunca aconteça com você. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Olá pessoal, meu nome é Ian Edson, sou um pernambucano, estou vivendo aqui no sul do Brasil, sendo mais específico aqui no estado do Rio Grande do Sul e estou morando atualmente em Gramado, tá? Eu vou contar para você um pouco da minha experiência. Esse vídeo eu tenho que respirar bem para saber como que eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu aqui, tá? Eu recebi uma proposta muito boa aqui de trabalho, tá? Só que o único problema aqui inicialmente foi o aluguel. Como eu tenho bastante amigos aqui, como eu já mori aqui já, eu estava morando anteriormente na cidade de Nova Petrópolis e eu resolvi aceitar essa proposta e vim para cá. Só que eu gostaria de iniciar na empresa 100% aqui, morando de aqui, tudo certinho e tal. Só que aconteceu, o apartamento que eu ia alugar estava alugado, né? O inquilino estava para sair, faltava o quê? Uns 15 dias mais ou menos. Nisso que aguardei esses dias e daí a proprietária me informou assim, ó, os aluguéis aqui são muito procurados, tá? E eu vou fazer para você pelo mesmo valor que eu fiz para a pessoa que estava anteriormente. Enfim, daí ela falou assim, mas daí você vai ter que aguardar essa pessoa sair para você entrar no apartamento. Eu falei, beleza. Daí, enquanto isso, eu trouxe minhas coisas de Nova Petrópolis para aqui para Gramado, né? E ficou meio que a metade lá e a metade aqui em Gramado. Passei um tempo morando na casa dos meus amigos e daí quando foi hoje, nossa, tenho que respirar fundo porque, sabe, enfim, não é uma notícia tão boa, então você não... Como eu vim aqui 10 minutos falar para você tudo o que ia acontecer, a minha mudança e tal, esse vídeo está sendo um vídeo muito difícil para mim fazer porque eu não queria fazer ele, para ser bem sincero, porque uma notícia ruim não é tão legal assim de você não ficar com ânimo, você não fica... Enfim, você fica querendo chorar, você fica... E é bem complicado. É... Daí eu aguardei o inquilino sair, a gente fez um acordo de ficar no mesmo valor do aluguel que o antigo inquilino estava, né? Eu não ia falar valores, mas eu vou falar, já que tem muitas pessoas que estão querendo morar aqui e eu vou também passar um pouco da realidade de quem é de fora e está vindo morar aqui em Gramado, tá bom? Espero que esse vídeo consiga ajudar, não só você que está assistindo, quanto outras pessoas também. O que pode acontecer comigo, eu espero que nunca aconteça com você, mas o valor do aluguel era 2 mil reais. Ela falou que ia aumentar, mas daí comigo ela falou que ia deixar esse valor. Só que o que aconteceu? Ela falou assim, o calção, são três meses de calção e você já entra, nós assinamos o contrato e tudo mais. Daí ela falou assim, mas para a gente ficar nesse valor de 2 mil reais, você tem que me fazer um depósito, só de um mês só, quando o inquilino sair, você paga os restantes, que é os 4 mil. Daí depositei os 2 mil, daí os inquilinos saíram hoje, saíram bem antes do prazo estimado. E o que aconteceu? Que hoje ela liga para mim, dizendo que o valor não iria ser mais 2 mil reais, ia ser 2.750, porque a busca está muito alta. e que infelizmente seria esse valor. Eu tentei conversar, tentei negociar, tentei, não, mas desde o início, falei para você e tal, que eu queria ficar aqui, que eu só vim para cá por conta do trabalho, que eu consegui e tudo mais. Ela falou, é, mas eu não tenho muito o que fazer. 2.750, daí você me pagaria a diferença. Aí eu disse, não, não dá, não dá para pagar essa diferença, porque a gente fez um acordo do valor X, que era 2 mil reais. Daí quando o inquilino saísse e eu fosse entrar, eu só depositava os 4 mil, que seria o restante, e já seguia morando e tal. E daí ela falou assim, ah, já como você não quer, então esses 2 mil reais eu não vou poder devolver, porque você não quer pagar o valor, que tem que ser, que no caso seria os 2.750, né? Então assim, nunca faça nada sem assinar. Se você fez um pagamento de alguma entrada, de algum apartamento, alguma coisa, se você pagou qualquer valor, ou se o inquilino ou o proprietário falou qualquer coisa, ou o pessoal da imobiliária, assine, faça um recibo, faça um contrato, porque depois as pessoas mudam de ideia e isso acaba gerando, sabe, discussões que não poderia gerar assim, sabe? Você poderia resolver tudo numa boa. Ai meu braço tá doendo aqui. Mas a moral da história, não vou morar mais aqui em Gramado, tá? Passei, acho que quase, quase um mês aqui, eu acho, quase um mês na casa de amigos, aguardando esse inquilino sair, que ele tinha 30 dias na verdade pra sair, só que daí ela falou que ele ia sair bem antes. Então, daí eu fui bem paciente, né, eu concordei e tal, e deu no que deu. Esse vídeo é um vídeo que é muito difícil pra mim fazer, porque a gente que é criador de conteúdo, a gente não consegue ter motivação pra gravar um vídeo que não é uma notícia legal, sabe? Eu só vim compartilhar aqui notícias legais pra vocês, de economizar e tal. Mas infelizmente, tá, voltando ao assunto, eu consegui recuperar os 2 mil reais que eu tinha dado, depositado, e daí, logo em sequência, fui bloqueado e tal. Mas eu acho que eu não volto a morar mais aqui em Gramado, sabe? Eu acho que os valores aqui estão surreal. Subiram muito, muito mesmo. E não dá, não dá porque, claro, o salário que eu ia ganhar era bom também, mas pra mim, tá, trabalhando, eu não poderia estar na casa de amigos, porque, né, eu não tava mal, eu tava de favor, basicamente, né, eu não tava, não tinha pago nada. Então, é isso. O que aconteceu foi isso, e não vou morar mais aqui em Gramado. Estou muito triste por tudo que aconteceu, não esperava acontecer nada disso. Esse vídeo tá sendo um vídeo muito difícil pra estar gravando pra vocês. Ainda bem que eu tô de óculos escuros, não vai dar muito bem pra ver meu olho vermelho, porque eu também não queria estar passando o que eu tô sentindo pra vocês, assim. Mas, é isso. Infelizmente, aí, não vou morar mais aqui em Gramado. E, muito obrigado por todo mundo aí que comentaram no vídeo, quando eu comentei feliz da vida, que tava sem Nova Petrópolis, que ia receber uma proposta de trabalho aqui, que ia morar aqui e tudo mais. E, mas, infelizmente, não deu certo, não tinha que ser. Eu, muitas das vezes, eu tenho que entender que nem tudo é no nosso momento, né, é no tempo de Deus. Então, por algum propósito foi. Não vou mentir, tô muito triste. Mas, mas é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo sirva pra outras pessoas também, pra explicar que as coisas aqui em Gramado tá muito complicadas, os aluguéis aumentaram muito. E, nossa, tá surreal. Surreal, não tem como você viver bem aqui, pagando muito alto, assim, de aluguel, quase seu salário. Então, não dá. Assim, daria pra pagar, mas eu não ia viver, entendeu? Ia trabalhar e não ia viver. Não ia conseguir viajar, não ia conseguir gravar conteúdo pra vocês. Não ia conseguir seguir o estilo de vida que eu sigo, viajando, criando conteúdo e tal. Não ia conseguir, entendeu? Porque não ia sobrar dinheiro. Mas, eu espero que vocês me entendam, tá? Eu não iria gravar, sendo bem sincero, eu não iria gravar esse vídeo. E outras pessoas que tem meu número pessoal, que mandaram mensagem pra mim, eu respondi ali, né, que tava resolvendo ainda, mas que não tava dando certo. E muitas pessoas falaram assim, ah, tu expõe muito tua vida no YouTube, as pessoas têm energia negativa, tu tem que expor menos tua vida, tu tem que falar só a essencial, só os lugares e tal. Mas, como eu dou dicas de aluguéis e tal, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas, é bom que o que acontece comigo poderia acontecer com outras pessoas também. Então, isso eu acabo até gravando pra vocês pra servir de alerta pra outras pessoas. Pra se você alugar alguma casa, algum imóvel, qualquer coisa, e você fazer um tipo de pagamento, assine um contrato, um recibo, qualquer coisa que você possa. Um exemplo, no caso dela, o que era pra gente fazer? Pra gente fazer um contrato, né? Especificando tudo ali. Mas, a gente que é uma pessoa do bem, a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente, né? Nunca precisava agir desse jeito, dessa forma com a gente. E a gente acaba, muitas vezes, acontecendo esse tipo de coisa, né? Confiando nos outros e levando por isso. Mas, voltando ao assunto, as pessoas falaram pra mim que não era pra mim estar compartilhando tanto assim na minha vida pessoal. porque as pessoas têm energia negativa e tal. E, assim, eu sou um tipo de pessoa que tem muita fé em Deus, sabe? Eu acho que a minha ideia aqui é ajudar você que tá me assistindo agora e fazer com que... fazer com que esse vídeo agregue de alguma forma, né? Pra que ninguém passe pelo mesmo que eu passei. Porque não é uma situação legal, ninguém quer passar por isso. E eu pensei, não, eu vou gravar, eu não iria gravar esse vídeo, não iria, de verdade, eu não iria gravar esse vídeo, porque é um vídeo muito complicado pra você, sabe? Você tá gravando vídeo... É que, assim, as pessoas que me assistem não tem nada a ver, sabe? Com o que eu passo, com o que eu sinto. Mas é um vídeo que é bem difícil. Só quem passa sabe. Mas, infelizmente, é isso. Só pra atualizar vocês mesmo, que me acompanham. O WhatsApp tá lotado. Tô demorando um pouco pra responder as pessoas, porque tô resolvendo isso e tudo mais. E tem outras coisas também pra resolver. Então, eu peço desculpa aí a que eu tô demorando pra responder. É muita pessoa que tá me chamando no WhatsApp. Muita mesmo. Então, eu peço um pouco de paciência pra vocês que estão me chamando no WhatsApp. Eu vou ajudar todo mundo. Eu passei meu número com esse intuito de estar ajudando você aí, que tá querendo vir morar pra aqui. Mas, então, é isso. A realidade aqui em Gramado tá mudando cada vez mais. Tá ficando tudo muito caro, tudo muito complicado, tudo muito difícil. E eu vou seguir minha vida lá em Nova Petrópolis. E é isso. Não tem muito o que fazer, né? Então, era isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha me entendido. E sobre o que me falaram de pensamentos negativos, eu vou ser sempre esse, entendeu? Eu vou ser sempre esse. Eu vou estar compartilhando tudo com vocês. Eu sei que vocês são muito fiéis aqui a mim, sempre me dão conselho, sempre me dão ajuda. E eu tenho vocês como se fosse uma família, sabe? Então, eu me sinto muito bem em estar zabafando com vocês, contando minha experiência com vocês. que isso é muito legal, tá? Eu me sinto muito, eu sinto vocês muito próximos a mim, sabe? Estão sempre me ajudando, me motivando a estar gravando vídeo, sabe? As pessoas mais próximas, quando acontecem esse tipo de coisa, um fala que é pensamento negativo, o outro desentende a situação, fala que é Deus, que tudo no tempo de Deus, que por algum propósito ele tem na minha vida, algo melhor ele tem pra mim. Então, mas é isso, né? Agradeço todo mundo, de verdade, que me manda mensagem, tá me apoiando, tá junto a mim, tá mandando mensagem. E isso me deixa muito feliz, tá? Eu vou ficar por aqui, eu vou... Não sei, eu vou sentar ali um pouco, vou respirar um pouco fundo, conversar um pouco com Deus e ver o que eu vou fazer da minha vida agora. Mas, infelizmente, vou voltar a morar 100% em Nova Petrópolis e eu espero que vocês tenham entendido aí o que aconteceu, né? É isso, pessoal.